Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E nesse vídeo nós vamos reagir ao novo trabalho da Liodra, essa incrível cantora da Indonésia. O nome da canção é Tentang Kamu. Então nós esperamos que vocês gostem dessa reação. Então nós esperamos que vocês gostem dessa reação. Antes de tudo, eu também gostaria de pedir desculpa pelo atraso. Mas nós realmente tivemos alguns problemas por aqui. Então nós não conseguimos trazer na semana passada. Mas finalmente nós vamos reagir a essa incrível cantora. E antes de qualquer coisa, aquele velho lembrete. Se você está inscrito no canal, ative a notificação. Se você está inscrito no canal, ative a notificação. Segue a gente no Instagram. Se enganou quem achou que não fossemos reagir a Liodra. Mas vamos ao que interessa, porque o que interessa agora é a grande Liodra. Então vamos reagir. Nossa. Mas tá. Mas tá. Mas tá. Nossa! Bom, a princípio, pelo menos pelo que a gente pode ler aqui um pouco da letra e também ver pelo clipe, parece que vai ser uma música bem sentimental, que fala sobre um assunto triste. E eu acho que a forma como a Liodra escolheu utilizar a voz dela aqui, está se encaixando perfeitamente. Eu concordo, eu acho que a forma como ela canta, ela consegue transmitir muita emoção nessa música. E isso demonstra que a Liodra é uma artista muito sensível, ela tem uma sensibilidade muito grande, muito forte, que dê condições de realmente estar interpretando todo esse ambiente mais emocionante, na voz dela, ela é uma grande intérprete. Ok. Nossa! 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 Música Realmente a Lioda tem um dom da interpretação incrível. Porque ela consegue utilizar a voz dela, claro, sempre de uma maneira muito boa, mostrando a potência que ela tem. Mas a gente vê que realmente ela consegue entrar na música, ela se permite e ela consegue encaixar todo no contexto. Ou seja, ela realmente é uma incrível intérprete. Outra coisa também é que eu estou gostando de ver esse lado da Lioda mais atriz. Porque nos clipes ela também tem interpretado, então eu acho magnífico. Já que você está falando da questão de interpretação dela nos vídeos, ela atuando como uma atriz. É claro que ela tem a interpretação dela, mas ela também tem o auxílio da direção do vídeo. Se você não tiver um bom diretor, também é um pouco difícil ela ser guiada para poder interpretar essa personagem nesse vídeo. Mas é incrível a Lioda. Ela tem uma voz que é inexplicável. Porque ao mesmo tempo que ela pode soar com muito poder, muita força, ela também pode soar com uma suavidade incrível. Ela também pode soar com uma suavidade incrível. É um jeito único de cantar dela. E quando ela quer ser agressiva, ela consegue ser agressiva. E quando ela quer ser sutil, suave, cantar dessa forma doce, ela consegue fazer isso com maestria. Cada música demonstra que tem um domínio na voz incrível. É, YouTube. Ah! 2022 Ainda bagi-bagi que dia, kecewa Ainda que eu não posso Seguindo da minha É incrível. É incrível. É incrível. É incrível. É incrível. É impactante. É emocionante. É muito sentimental. É sensibilidade extrema. É incrível. É incrível. É incrível. É incrível. A letra também é muito triste. O clipe, a história toda é muito triste. É verdade. E não é a primeira vez que a gente comenta sobre a voz dela, sobre essa forma suave, sutil que ela canta. É interessante a gente notar que na música anterior que a gente reagiu a ela, ela também cantava dessa maneira, mas ela interpretava e passava a emoção e sentimento de uma outra situação. Ou seja, a Liodra realmente tem uma visão bem ampla do que ela quer passar para o ouvinte. a forma como ela quer emocionar. E isso, a gente sente muito bem a sensibilidade que ela tem de acordo com o tema, de acordo com o que vai ser abordado na música. A gente percebe toda essa delicadeza que a Liodra tem, essa sensibilidade incrível que somente grandes cantoras conseguem ter. E ela é uma dessas cantoras. Sim, é verdade. Realmente tem que ter muito preparo para você ler algo, colocar sua voz e transmitir o que de fato diz a letra. E a Liodra conseguiu isso de uma forma muito boa. E a Liodra conseguiu isso de uma forma muito boa. E o clipe também eu achei muito bem produzido. Achei a fotografia combinando muito com o tema. Achei a fotografia combinando muito com o tema. Realmente é uma cor mais sutil. Realmente é uma cor mais sutil. Tem um filtro um pouco esbranquiçado que a gente já tinha visto em outro clipe. E a cor branca é bem predominante nesse vídeo. Sim, é verdade. Realmente eu achei que foi um ótimo trabalho da Liodra. Mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber agora da sua opinião. E a gente quer saber agora da sua opinião. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse novo trabalho da Liodra. Aproveita e faça mais sugestões. Aproveita e faça mais sugestões. Não esquece de ativar as notificações e seguir a gente no Instagram. Bom, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo react. Tchau. Tchau.